Não confie em ninguém com mais de 30 anos Não confie em ninguém com mais de 30 termos Não acredite em ninguém com mais de 30 vestidos Um diretor quer mais de 30 minutos Pra dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida Eu meço a vida nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sonho e não faço Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo, faço mais um traço Passo mais um passo, traço a traço Sou prisioneiro do ar poluído O artigo 30 eu conheço de ouvido Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça o mundo novo faço Passo o mundo novo na fumaça Não confie em ninguém com mais de 30 anos Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros O professor tem mais de 30 conselhos Mas ele tem mais de 30, foi mais de 30, foi mais de 30 Não confie em ninguém com mais de 30 termos Não acredite em ninguém com mais de 30 vestidos O diretor quer mais de 30 minutos Pra dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida Eu meço a vida nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sonho e não faço Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo, faço mais um traço Passo mais um passo, traço a traço Sou prisioneiro do ar poluído O artigo 30 eu conheço de ouvido Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça o mundo novo faço Passo o mundo novo na fumaça Não confie em ninguém com mais de 30 anos Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros O professor tem mais de 30 conselhos Mas ele tem mais de 30, foi mais de 30, foi mais de 30 Não confie em ninguém com mais de 30 termos Não acredite em ninguém com mais de 30 vestidos O diretor quer mais de 30 minutos Pra dirigir sua vida, a sua vida, a sua vida Não confie em ninguém com mais de 30 Não confie em ninguém com mais de 30 anos Mas ele tem mais de 30 anos Obrigado.